Bom galera, eu tô pedindo desculpa por... na terça-feira não saiu o vídeo, nem na terça passada saiu o vídeo Vagabundo! Mas melhor vídeo agora do que nunca Bom, eu quero agradecer vocês pelo 20 likes nos jogos aleatórios E pra quem quer saber se os jogos vão, o GBA ainda tá ativo, tá sim galera Então só esperar que vai sair em qualquer momento aí E eu quero dar um aviso aqui pra vocês que os vídeos não estarão mais saindo mais de... Terça-feira, somente sexta, pois eu não tenho mais tempo né, de postar E vocês podem perceber que eu só posto de noite, pois de tarde e de manhã eu faço certas coisas Então, com o aviso dado, bora pro vídeo E pra começar essa lista aqui, nada melhor que Major Q1 2 Bom, esse jogo aqui é um daqueles jogos assim que você tem que ir matando E tem missões, que isso vai deixando o jogo mais interessante E tem toda aquela pegada de quadrinhos, se você nunca viu aqueles quadrinhos das antigas E tem todo tipo, uma piadinha no meio do jogo, se você gosta de ler, às vezes Você vai ser interessante bastante com esse jogo E esse jogo tem um sistema gráfico em 2D Que a dimensão é toda em 3D, que deixa o jogo mais legal e dinâmico Bom, esse jogo você pode ver que a jogabilidade é bem fácil mesmo Que não tem aquela dificuldade de touchscreen que você fica deslizando em basicamente em todos os jogos de tiro Bom, com isso tudo, vamos ao próximo E esse próximo jogo aqui é Anime Strike 2 Bom, esse jogo aqui contou o futuro né, um futuro assim pós-apocalíptico Que onde os alienígenas já te invadiram praticamente né E você tem que obviamente enfrentá-los com missões e tal E você vai ter que basicamente chegá-los Você é um soldado caído né, e os caras te resgatam e começam a falar coisas pra você salvar e tal E você não pode deixar os outros morrerem, que isso é bem legal E as missões vão variando de fases a difíceis E onde você vai ter mira, tiro, trocança E também só lembrando que o jogo é totalmente fácil de deslizar na tela Por causa que todo mundo sabe que jogos de FPS em primeira pessoa Tem que ser basicamente fácil de deslizar Pois não vão pegar um jogo bom Bom, então com tudo isso, vamos ao próximo E esse próximo jogo aqui é Zumbi Killer Ou então para os mais íntimos, Assassino de Zumbi Bom, esse jogo aqui contém os jogos de tiros em primeira pessoa Que você não sabe quem é a primeira pessoa É aquele jogo que você só atira, né O André não faz nada, tá E esse jogo contém entre fases Onde você vai derrotando o boss e se equipando ao decorrer do tempo E esse jogo também Há uma grande possibilidade de você ganhar bastante arma Pois também é muito fácil você arrecadar dinheiro Pois você pode repetir missões, galera Vamos supor, você for numa missão e você pode ir de novo É tipo, aquela missão é fácil, é muito difícil Você vai na mais fácil, vai arrecadando dinheiro E vai levando sua arma pra ficar mais fácil o jogo Mas isso limita bastante o jogo Pra quem gosta de uma pitada mais de hardcore Ou assim, que gosta de tipo Bem mais zumbi aí, que eu meto bala mesmo Mas se você vai só na simacete mesmo Que você vai conseguir bastante arma assim E as últimas armas, galera Você vai perceber mesmo que as últimas armas são bem legais assim Então com isso tudo, vamos ao próximo E pra finalizar essa lista aqui na New York Dino Hunter Bom, nesse jogo você é um caçador de dinossauros Sim, mas não somente aquele dinossaurão Mas você vai começar de devidas espécies menores Aonde espécies que vão te atacar De tipo de dinossauros Como aqueles dinossauros grandes, pequenos e tal E você vai ter diversos tipos de armas Como bazookas, equipamentos E esse jogo é bem legal e divertido Depois você vai equipando-se e montando-se E esse jogo aqui é um jogo daqueles jogos de tiro De primeira pessoa Onde você vai só atirar e mirar E esse jogo, além de ter uma boa Molten screen pra você deslizar Você também vai ter a visão infravermelho Que vai deixar seu tiro mais letal Porque você vai poder atirar no rim, no coração Você vai poder escolher determinada coisa pra você acertar Aí você vai poder, só lembrando que tem um determinado tempo Porque senão esse bicho foge Ou ele vai te atacar pra te matar Bom galera, o que eu quero lembrar aqui É que finalizando esse vídeo Muito obrigado por ter me assistido até aqui Valeu aí pra quem tá se inscrevendo no canal A gente bateu uma meta de 40 inscritos já E eu tô gostando muito, né Então, falou Tchau pra vocês Tchau Tchau Tchau